Muito bem-vindos à reportagem do Dimensão News. Estamos ao vivo, direto da cidade de Tramandaí, Rio Grande do Sul, Brasil. Para você que está nos assistindo em qualquer lugar, estamos em Tramandaí, na capital das praias, à beira-mar. Temperatura aqui por aqui em torno de seus 20 graus, 19 graus. Hoje foi um dia muito bonito nesta terça-feira. A secretária da Assistência Social, Cris Miller, nos fala sobre o encontro que nós estamos tendo pai, irmã, com o senhor Francisco, que há 35 anos saiu lá da Paraíba e acabou deixando o filho dele, o Alan. Tinha três, quatro aninhos e hoje deu uma diferença de 35 anos para o reencontro entre pai, filho, a irmã dele, que também se encontra aqui no Rio Grande do Sul. Secretária, como é que foi esse trabalho de busca, de procura, de encontro? Bueno, e um prazer estar essa tarde aqui. É uma tarde muito emocionante. Nós, enquanto Assistência Social e o trabalho de referência que o CREAS faz, conseguiu acolher o seu Francisco há quase três anos. E ele está aqui nos Gideões, participando desse grupo, dessa equipe toda, e tendo todo esse acompanhamento. E durante esse tempo a gente tenta renovar e refortalecer os vínculos familiares. E a gente agora está participando desse reencontro pós 35 anos de afastamento. E agora está nesse momento lindo com a família, ele conversando com a irmã, conversando com o filho. Então, assim, vocês vão acompanhar a reportagem completa. Foi extremamente emocionante e é uma gratificação muito grande, assim, de a gente estar cumprindo o nosso dever, fazendo o nosso trabalho. E a cada passo a gente alcança e consegue, assim, essas conquistas maravilhosas. Um grande abraço para vocês e o trabalho de vocês fazendo a cobertura desse reencontro. Esse é o trabalho, então, portanto, da assistência social do município, detramando aí, né, pela secretária, pelo prefeito, de fazer o encontro. Alan, hoje, depois de 35 anos, como é que é esse encontro? Como é que você sente? A família é grande, pelo que eu vi, né? Você tem um avô de 88 anos, é isso? Tenho um avô de 88 anos, está vivo. Qual é o nome dele? José Pinheiro Costa. Mora onde? Rio Grande do Norte, Natal. Morrendo de saudade do filho, morrendo de vontade de dar um abraço, de dizer o quanto ama, porque, na realidade, são 35 anos de carinho, 35 anos de afeto, de amor, que ainda não andamos e estamos com essa intenção, o mais rápido possível, de matar essa saudade. E, com a ajuda de todos, eu sou muito grato à imprensa, sou muito grato, sou muito grato à Cris, ao trabalho que vem elaborando aqui com o pessoal dos Gideões, que vem dando uma mão, trazendo um trabalho bonito, um trabalho que resgatando pessoas de longe, pessoas de outros estados, resgatando e fazendo uma coisa boa, saudável, salutar para a sociedade, que lá do meu interior, da minha Paraíba, lá de Campina Grande, veio fazendo a diferença, onde eu vim com o intuito de resgatar, através de um bom trabalho que foi feito aqui. Olá, nós estamos ao vivo, né? O Dimensão News. E fala para a gente, quantas horas de lá para cá? Como é que veio? Eu vim de carro para o Rio Grande do Norte, gastei 3 horas e meia, de Campina ao Rio Grande do Norte. Campina, Rio Grande do Norte, 3 horas. 3 horas. E 9 horas do Rio Grande do Norte para cá, para Porto Alegre. Você fez uma parada onde? São Paulo? Parei em São Paulo, em Guarulhos, e direto para cá. Mais um pouco de ano, 9 horas para cá, automaticamente 12 horas na estrada. 12 horas. Mas vale a pena, depois de 35 anos. Como é que foi aquele abraço que a gente registrou aqui com o teu pai? As palavras não me cabem. É aquele abraço que o filho queria dar há 35 anos, de dizer, pai, eu te amo. Você é especial para mim, suas netas, seus netos são especiais para o senhor. Você tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos, onde o filho mais novo tem um, e sou gêmeo com a menina que tem um. No caso, o seu Francisco tem 6 netos. 6 netos já? Esses 35 anos, 3 filhos, cresceram. 6 netos, todo mundo vivendo bem. Todo mundo vivendo bem, com suas esposas. Graças a Deus, né? Graças a misericórdia de Deus. E isso é um projeto que Deus quer. Projeto que Deus quer, isso é família. E correndo pelo lado, tem a sua tia que você trouxe, a dona Ilda. Doutora Ilda Pinheiro Costa, está aí com o pai, matando a saudade, relembrando os momentos que viveu, e feliz da vida. Ela disse para nós, Bueno, a minha maior alegria é depois de 35 anos, saber que ele está vivo, que ele está bem, porque ele está bonito, né, 62 anos, é isso? 64, 64 agora. Tá, e agora vocês conseguem enxergar, ver, dar um abraço, tá, e ver se leva para casa, a sua tia junto, né, e o teu avô esperando em casa. Esperando ansioso, né, aquela alegria. Não só meu avô que está esperando ele lá, mas também os sobrinhos, meu irmão e minha irmã, está todo mundo esperando. Todo mundo na Paraíba? Todo mundo na Paraíba está aguardando esse retorno, ansiosamente. Nós vamos fazer o seguinte, esse material aqui está ao vivo, o CID já baixa ele para você, e você bota no seu, já coloca para a família lá, tá bom? Já multiplico, com certeza. Essa alegria tem que se multiplicar não só com a família, mas com todo mundo que possa ouvir. Tá bom. Meu querido, saúde para você, boa viagem, tudo de boa saúde, né, Cris? Sim, com certeza. Um bom retorno para todos vocês, né, muitas felicidades, e que consigam efetivamente refazer esses laços familiares. Para você que está do outro lado agora da telinha, vendo a gente, o trabalho da reportagem, eu acho que é isso aí que a gente ganha. Um abraço. Um abraço porque a gente consegue colocar as famílias juntos, os amigos, rever às vezes, que nem o caso do Alan, são 35 anos de estrada. Ele vinha caminhando, ele vinha pegando uma carona, ele vinha andando de ônibus, e de repente parou no Rio Grande do Sul, lá da Paraíba para cá. Você imagina o que tem de estrada, e o que esse homem passou pela vida dele nesses 35 anos. Viveu momentos felizes, momentos bons, mas também teve muita chuva e tempestade no meio do caminho. Essa é uma pura verdade. São 35 anos também sofrendo, caminhando, e acabou parando aqui, né, parando nos Gedeões, que realmente abriram as portas e deram para ele uma vida sociável, boa de três anos para cá. Agora o Alan vem com a sua tia e vai levar o seu Francisco Oxalá, vai levar para casa para que viva o resto dos anos dele junto com a família. E o recomeço. É, né? E o recomeço. E o recomeço de uma vida. E o primeiro abraço, olha só, hein, depois de 35 anos, porque ele era pequenininho, ele tinha três anos, ele nem sabia direito o que era um abraço. Não sentiu o calor do seu pai, não sentiu a presença do pai e de toda a família reunida. Depois de 35 anos, o Alan vem e abraça. É verdade, é uma coisa assim que vou guardar na minha memória para o resto da minha vida. E esse abraço, ele vai se multiplicar, porque são vários abraços lá, esperando. E guarda essa reportagem para você. Com certeza, e vou multiplicá-la. Tá certo. José Bueno, com a imagem do Sidney Dutro, estamos ao vivo para você, para todo o planeta, direto de Tramandaí, para o coração. Ainda bem que o seu Francisco acharam o seu Francisco e o seu Francisco achou a família. José Bueno, para o Dimensão News, a rede da informação. E é isso. Obrigado. 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 Obrigado.